E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e eu tô aqui pra falar do Diversão Offline. No próximo final de semana, no dia 22 e 23 de setembro, no Centro de Convenções Sul-Américas, no centro do Rio de Janeiro, vai rolar o maior evento de jogos analógicos da América Latina. Se você curte RPG e jogos tabuleiro, o seu lugar é no Diversão Offline. E é fundamental que o evento do Rio de Janeiro bombe. Não porque a gente tá competindo com São Paulo, mas tem que ser um sucesso pra gente poder justificar dois eventos por ano. E amigos, sua dependência da gente era a Diversão Offline todo mês. Se você é de fora do Rio, o Hotel Galant tem parceria com o evento, dá pra ir a pé e torna desculpa pra você não ver. Vamos sair de casa e a gente se vê lá.